Ei amor, acorda. Tá na hora de você acordar, você vai chegar atrasado no trabalho. Tudo bem, eu vou preparar o café da manhã pra você, tá? Eu acho que mulher vive de carinho. Se você quer uma dica, dê a ela muito carinho. Dar carinho também é papel do homem, e se ela não receber, vai pegar de outro. Beijos matinais e um eu te amo do café da manhã, as mantém viçosas e perfumadas durante todo o dia. Flores também fazem parte de seu cardápio. Mulher que não recebe flores, murcha rapidamente. E adquire traços masculinos com rispidez e brutalidade. Respeite a natureza feminina. Ah, quer dizer que você não suporta a TPM. Fácil, então casa com o homem. Mulheres menstruam, choram por nada, gostam de falar do próprio dia. Não faça sombra sobre ela. Se você quiser ser um grande homem, tenha uma mulher ao seu lado. Nunca atrasse. Assim, quando ela brilhar, você vai pegar um bronzeado. Porém, meu amigo, se ela estiver atrás, você vai levar o clássico pé na bunda. Aceite. Mulheres também têm luz própria e não dependem de nós para brilhar. O homem sábio alimenta os potenciais da parceira e os utiliza para movimentar os próprios. Ele sabe que, preservando e cultivando a mulher, ele estará salvando a si mesmo. É, meu amigo, se você acha que mulher é caro demais, fique sozinho. Porque só tem mulher quem pode. Se você gostou desse vídeo, me ajude. Compartilhe no Facebook com todas as suas amigas. E se quiser me seguir para assistir mais vídeos, basta digitar meu nome no Facebook.